Boa noite, pessoal. Começando agora a segunda live da série Indicar com o especialista André Dweck. Uma categoria extremamente interessante, onde os carros atingem velocidades próximas de 400 km por hora, o que exige pilotos muito ousados, carros muito, muito confiáveis e, logicamente, extremamente potentes. Quem vai falar sobre isso conosco agora é André Dweck, um homem que conhece por dentro e por fora essa categoria. Bem-vindo, André. Obrigado, Lito, mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui com você, com os fãs do esporte, e falar um pouquinho da minha categoria do coração. Eu não escondo a Fórmula Indy que está na minha vida desde 1996, quando eu acompanhei uma nova geração de pilotos vindo para os Estados Unidos. O tal de Hélio Castro Neves, tinha o Felipe Giafone, Tony Canaã, Walter Salles. E aí fizemos história com vários títulos, mas a gente fala disso daqui a pouco. E essa temporada vai ter muita surpresa, Lito. Será que vai ter surpresa mesmo? Porque a gente fala no começo do ano, vai ter surpresa, vai ter surpresa. Só dá Scott Dixon. Ele já está com seis títulos. Se ele vencer esse ano, o que não é uma hipótese absolutamente difícil de se materializar, ele vai chegar a sete, vai se equiparar ao lendário AJ Foy. E do outro lado do oceano, a Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ele, sem dúvida, é um craque. Você aposta numa nova vitória dele? Ou, bom, tem sempre o Joseph Newgarden. No ano passado eles terminaram separados por pouquíssimos pontos. O campeonato foi decidido na última etapa. Vitória do Newgarden. E o Dixon só garantiu esse campeonato com o terceiro lugar. Mais apertado não podia ser. O que você prevê para esse próximo ano? É, Lito, você falou tudo, né? Os últimos anos que muita gente fala de domínio na Fórmula 1, mas a Indy também tem o domínio da Penske e da Ganassi nos últimos anos. Não só com o Dixon, né? Sempre é o Dixon. E depois, no outro ano da Ganassi, o Newgarden ganhou dois campeonatos. Pagenou, Will Power, enfim. Tem sempre um equilíbrio entre as duas melhores equipes na história da categoria. O Dixon, como eu apelidei nas minhas transmissões, olha a raposa, gente. É o cara que, a ser batido, eu comparo muito com o estilo do Alan Prost na Fórmula 1. Aquele cara quietinho, não faz muita pole, não faz muito barulho, mas muito inteligente. Estrategista como poucos, assim como o seu estrategista da equipe, Mike Hill, um dos melhores estrategistas da história da Fórmula Indy, sempre surpreendendo e surpreendendo, que eu digo, pelo domínio, né? Como ano passado, Lito, o cara que já tem 40 anos de idade, né? Você espera, lógico que ele vai estar ali disputando, mas não dominar como ele dominou a primeira metade da temporada, vencendo as três primeiras provas em circuitos ovais e mistos. Então, ele é um cara muito bom em todo tipo de pista, na chuva, no seco, super speedway, ovais curtos, circuitos de rua. Então, é um piloto muito completo e você falou, está buscando aí o sétimo título, como poucos pilotos têm, e ele está buscando exatamente aquele que foi o maior vencedor da história, além da categoria AJ Ford. Mas eu acho que esse ano não vai dar Dixon, não. Minha aposta vai ser para o Neil Gardner. Como é que você compararia os dois pilotos? O Scott Dixon, pelo que a gente ouve, a gente ouve falar dele há muito tempo, ele não é só veloz, talvez ele não seja o mais veloz da categoria, mas ele é extremamente calculista, tem uma ótima leitura de corridas. Eu me lembro do Tony Canaan falando que não entende como ele consegue, na hora necessária, economizar tanto combustível, mas é isso que faz dele um dos campeões. E como é que você compararia ele ao Neil Gardner, que é um nome relativamente novo, claro, comparando essa longevidade do Scott Dixon. É, você falou tudo, o Dixon tem 50 vitórias na categoria, ele está buscando aí também os recordes do Mario Andretti com 52, e do próprio AJ Ford com 67, mas tem apenas 26 pole positions. Quer dizer, ele nem sempre largou na frente, mas ele conseguiu transformar aí a sua estratégia, acho que a sua inteligência, você falou muito bem, né, Litor? É um cara muito experiente, sabe trabalhar com os momentos da corrida como poucos. Neil Gardner, pra mim, é o novo, a nova estrela da categoria, já aprovou. Os últimos quatro anos o Neil Gardner foi duas vezes campeão, duas vezes vice, e lutando contra o melhor piloto, na minha opinião. Eu não acompanhei, sou um pouco mais novo que você, né, Litão? Não acompanhei a era do AJ Ford, só nos números, né, ele que é dono de equipe hoje, mas o Dixon da era que eu acompanho a Fórmula Indy, principalmente nos últimos 25 anos, ele é o melhor piloto disparado. E o Neil Gardner veio agora nessa nova geração, o Neil Gardner acabou de fazer 30 anos, o Dixon tá com 40, indo pra 41, então deve ter mais dois ou três anos aí de alta performance ainda, mas o Neil Gardner, eu acho que é um piloto até mais arrojado do que era o Dixon quando estreou na Fórmula Indy. Mas ele tem números impressionantes, Litor. Em 18 temporadas, sendo 16 consecutivas, o Dixon venceu. Então, mesmo quando ele não tá numa temporada boa, ele vai lá e conquista uma vitória, e a regularidade de um piloto que sempre é muito frio e calculista se transformou em seis títulos. Quem sabe venha o sétimo? Eu acho que não, mas não podemos duvidar da Raposa. É, é a marca do campeão, né? Vence mesmo quando não é o mais rápido, quando não tem as melhores condições técnicas. Sem dúvida, o Dixon é um piloto raro. É um piloto de altíssimo nível. Eu, às vezes, me pego imaginando como seria se houvesse uma fusão entre pilotos de Fórmula 1 e pilotos de Indycar. Não só os pilotos de Indycar irem para a Fórmula 1, também, eventualmente, os pilotos da Fórmula 1 irem para Indycar. Quer dizer, é um mundo imaginário que reuniria o creme do creme do automobilismo de elite. Eu fico imaginando aonde se situaria um Scott Dixon. Eu não consigo vê-lo, vamos dizer, fora dos cinco melhores, dessa nata do automobilismo. Agora, o Neil Gardner. O Neil Gardner, eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Quando eu trabalhei na Fórmula 1, foi há 20 anos atrás, o Neil Gardner era uma criança. Como é que você o define? Como é que é o estilo de pilotagem? É um piloto cerebral? É um piloto veloz? É um piloto veloz e cerebral? Como é que você o coloca? Eu acompanhei a carreira do Neil Gardner aqui desde as categorias de Baselito. E quando ele chegou na Indy Lights, ele foi um estrondo como a nova estrela americana. Enfim, é lógico que a imprensa americana sempre buscando puxar um pouquinho e dar atenção para os seus pilotos. Mas eu prestei atenção e vi que o piloto cometia poucos erros. E ele estreou numa equipe pequena, a equipe da Sarah Fisher, ex-piloto também, equipe lá de Indianápolis, equipe bem estilo americano, garagem e família trabalhando. E eu lembro, Lito, nas primeiras corridas dele, teve uma corrida que ele largou em quarto, lá em Long Beach. E o Frankichi era a grande estrela naquela época. Frankichi tetracampeão da categoria. Ele largou por fora, todo mundo foi passando, passando, e o Frankichi por dentro, em primeiro, ele colocou por fora para tentar passar o Frankichi. O Frankichi espremeu ele, jogou ele no muro. Como a gente usa o jargão automobilismo, pregou o garoto no muro. E ali, eu estava até assistindo a transmissão, o comentarista na época falava assim, nossa, que absurdo, esse novato querer passar o tetracampeão por fora. Realmente, ele foi muito abusado, mas mostrou ali para que ele veio. E depois, logicamente, o Roger Penske ficou de olho nele. Ele foi para a Carpen, ter uma equipe média, também lá de Indianápolis, que é do enteado do Tony George, que é o ex-dono da categoria, o criador da IRL, da Indy Race League, e a família, a família George, dona do Indianápolis Motor Speedway, que foi vendida há um ano e meio para o Roger Penske. E ele ficou lá na equipe de Ed Carpenter, ganhou corridas, mostrou muito trabalho, sempre entre top five, entre os cinco melhores do campeonato. O Penske, depois contratou o cara, foi um fenômeno. Ele está sempre nas cabeças, evoluiu muito, bateu pilotos com o Hélio Castro Neves, Will Power, Simão Pagenou, pilotos com história na Penske, com o número de polis que tem um elinho, 50 vitórias, 50 polis, 30 vitórias, Will Power já campeão das 500 milhas de Anápolis, campeão da categoria, item para o Pagenou, campeão de Indianápolis, campeão da categoria, quer dizer, um moleque chegou ali no meio de cobras, de pilotos experientes, rápidos, vencedores, e se posicionou, e hoje ele é o principal piloto da categoria, tanto que é o único que tem contrato para mais um ano, sempre o Penske faz contrato para dois anos, mas não fez, nem com o Will Power, nem com o Pagenou, então o único garantido na equipe é exatamente ele, então Roger Penske, um gênio aí do automobilismo mundial, não só como dono de equipe, se amarrou o moleque porque sabe que não pode deixar muito aberto que realmente é a nova geração, eu colocaria ele assim como o Max Verstappen da Fórmula 1, com perfis diferentes, mas estou falando de talento assim, a categoria olhar e falar assim, esse é o cara que vai substituir o Dixon, do mesmo jeito que o Verstappen é o sucessor natural do Hamilton. No ano passado, também terceiro e quarto, surgiram o que a gente pode chamar de nova geração, terceiro, o Colton Herta, filho do Brian Herta, quer dizer, um filho da arte, como se diz em outros idiomas, e em quarto, o Pato Owada, um piloto mexicano, como é que você os vê para esse próximo ano? Os dois pilotos, eu acho que estão bem mais maduros, a gente lembrando, o Pato Owada fez algumas corridas em 2019, aí tentou, na verdade, em 2018, tentou a carreira lá no Japão em 2019, com a promessa de correr na AlphaTauri, que na época era Toro Rosso, na Fórmula 1, ele que era um piloto da Red Bull, acabou não dando certo, voltou para os Estados Unidos, numa associação da McLaren com a equipe de Sam Schmidt, Schmidt-Peterson, e voltou, chegou chegando, já fazendo pole, andando na frente, pódio, realmente foi a grande surpresa, ele não ganhou o título de Hook of the Year, porque ele já tinha algumas corridas que ele tinha feito em 2018 na categoria, mas é um piloto que tem muito talento, não acho que vai disputar o título, porque a McLaren ainda não tem equipamento para disputar o título, mas é um cara que a gente tem que ficar muito de olho, e o Colton Hertha já é uma realidade muito melhor do que o pai, o pai é um piloto muito bom, ganhou corridas, mas o Colton chegou de uma maneira impressionante, ele que nas categorias de base não era tudo isso, eu lembro quando ele correu na Fórmula 4, na Inglaterra e na Fórmula 3, até na mesma época do Matheus Lace, que foi campeão inglês de Fórmula 3, no mesmo ano que o Colton Hertha estava lá, e depois de Indy Lights aqui nos Estados Unidos, ele andava bem, mas nunca era um piloto como o New Garden, que impressionou desde as categorias de base, mas chegou na categoria máxima do automobilismo americano e andou lá na frente numa equipe pequena que era a Harding, que tinha uma parceria com o Andretti, tanto que no segundo ano, no primeiro ano, ele já ganhou três corridas, é uma coisa muito difícil para um novato, né, então, e depois no segundo ano ele já, desculpa, primeiro ano ele marcou três pólis e ganhou uma corrida, no segundo ano que ele ganhou mais corridas, e já é uma realidade, é um piloto ainda muito jovem, mas agora ele tem com todas as atenções da Andretti no carro dele, ele é um carro 100% Andretti, não tem mais aquela parceria técnica nem nada, ele ficou com o patrocinador do Zeck Witt, então tem mais dinheiro envolvido, e ele com o Alexander Ross, que já é uma realidade, esse piloto do Fórmula 1 também, já ganhou as 500 milhas de Anápolis, já foi vice-campeão, eles dois vão ser os pilotos principais da Andretti, que não ganham título há muitos anos, e eu acredito que o Hertha vai se destacar, já foi top three ano passado, ficou sempre ali na frente do campeonato, e um piloto muito rápido e comete poucos erros, uma coisa muito rara nos jovens pilotos que chegam na Fórmula 1, porque é um carro muito difícil de guiar, muitos ovais e muito pesado, então cometer erros é normal no começo de carreira. E o piloto que para mim passou de revelação a ponto de interrogação, Alexander Rossi, qual é o juízo que você faz dele? Para mim é, assim, pegando desses pilotos que a gente falou todos, ele é o mais experiente, muito rápido, mas ele falta a estrela, é um cara muito azarado, assim, de quebra, de se envolver em acidente que ele não tem culpa, então faltou encaixar, eu até posso comparar, né, o Elinho, você pega o Elinho, ele tem 50 polis na carreira, 30 vitórias, venceu 3 vezes as 500 milhas de Anápolis, foi 4 vezes vice-campeão, como que o Elinho não foi campeão da categoria? Porque não teve sorte, foi falta de sorte de encaixar os resultados, o Rossi, ele está nesse estágio hoje, é um piloto que está preparado para ser campeão, é muito rápido, já venceu em Anápolis, já mostrou que tem talento, entendeu, um cara que comete pouquíssimos erros, mas falta encaixar aquela sortezinha que precisa para ser campeão, mas eu acho que ele vai conquistar esse título nos próximos 3 anos, vamos ver se a Andretti vai estar no nível da Ganassi e da Penske, que não esteve nos últimos anos, então também não foi só culpa dele, e mesmo assim, ele estava na ponta, disputou o título com o Dixon, disputou o título com o New Garden, conquistou vice-campeonatos, e está pronto, agora falta só uma questão de detalhe para ele conquistar o almejado e merecido o título, porque é um baita piloto. Agora falando de equipe, você tocou aí numa delas que eu um dia imaginei que ia ser uma dominadora, que era uma equipe de um potencial enorme, que é a Andretti, aí você começa a olhar a Andretti, não vou dizer caindo, mas já não mantendo o nível que ela teve já nos seus tempos áureos, aí também você vai olhando no automobilismo mundial, ela está presente em tudo, ela está presente em Indy Lights, está presente na Fórmula E, não seria o caso, não sei, de longe, de fora, você fala, parece que perderam um pouco o ponto, parece que perderam o foco, a concentração, é um julgamento injusto? Não, você tem razão, Litor, porque teve corridas que eles fizeram sete carros, Litor, é muito carro, é muito carro, o Andretti é um baita gestor, é um cara comercialmente, na minha opinião, ele é melhor até que a Penske e que a Ganassi, porque ele consegue fazer vários patrocínios diferentes em vários carros, o programa dele de marketing, eu já tive acesso, na época que eu trabalhava com marketing esportivo, é muito bem feito, então, mas falta exatamente, você falou, falta foco na parte técnica, então é uma equipe que é vencedora, ele, como piloto, foi vencedor, o pai dele, como piloto, uma lenda, o Mário Andretti, da categoria, então falta exatamente, eles falarem assim, nós queremos ser campeão da Indy, o que nós vamos fazer, vamos ter aqui 15 carros na equipe, juntando as categorias de base, e outras, e algumas provas que eles disputavam ainda, em outras categorias, acho que era no Global Rally Cross, e outras categorias, ou nós queremos ser campeão da Indy, vamos fazer aqui, três carros, arroz com feijão, igual faz a Penske, igual faz a Ganassi, e eu acredito que se um dia ele tomasse a decisão, que não é fácil, né, Litor, porque comercialmente, a empresa Andretti Autosport, é uma empresa muito rentável, vamos falar assim, eu não tenho acesso aos números, mas eu sei que sempre tem muito patrocinador, e eles fazem um trabalho muito bom, fora da pista, não à toa, eles estão em várias categorias, porque eles conseguem captar esses patrocinadores, e uma decisão técnica dessa, não é fácil, né, Litor, porque é o dinheiro, o sucesso da empresa, contra uma questão do título, que falta isso agora, nesses últimos anos para Andretti, o Tony Canan já foi campeão lá, Dano Eldon, Franky, tivemos grandes pilotos, potencial eles têm, mas nos últimos anos, eles deixaram um pouco a desejar, mas nessa questão técnica e de foco, você tem 100% de razão. É o velho dilema, né, André, o que é o objetivo primeiro, primeiro o comercial, e do comercial chegar ao título, ou primeiro o título, e depois chegar, vamos dizer, a um faturamento melhor, já em cima de um título de campeão, bom, mas isso é uma escolha de cada um, não tenho a menor dúvida, de qualquer maneira, é uma empresa, hoje você olhando, na Indicar, é a empresa de maior projeção mundial, em termos de automobilismo internacional, palmas para eles, qual seria o caminho, qual o caminho que você acha mais correto, você que tem inclusive essa experiência, tanto a de piloto, de competidor, quanto a de homem de marketing? É, eu acho que eles diminuírem o número de carros, principalmente na Fórmula Indy, né, Litor, porque, conforme eu falei, teve etapa que eles disputaram com sete carros, lógico que estava gerando faturamento, mas não tem como pegar sete engenheiros, do nível dos engenheiros da Penske e da Ganassi, porque não tem, e isso pode ser que aconteça, a partir do ano que vem, onde se especula aqui nos Estados Unidos, que muitos engenheiros da Fórmula 1, com o teto aí de gastos, né, devem começar a vir para cá, então aí sim, pode ser que sobre, entre aspas, engenheiro bom da Fórmula 1, que ou vai para o WC, para o WEC, para o Campeonato Mundial de Endurance, ou vai para a Fórmula E, ou vai para a Fórmula Indy, e na Fórmula Indy, eles têm uma capacidade técnica absurda, né, eu estava conversando com o Elinho, e ele estava me falando exatamente isso, na época que ele trabalhou na McLaren, durante duas corridas que ele fez ano passado, ele falou que trouxeram uns engenheiros da Fórmula 1, e os caras começaram a passar, tipo, olhar assim, cada porca, onde podia ganhar em peso, em aerodinâmica, enfim, e tanto que a McLaren evoluiu muito, né, no ano passado, né, a gente pega o que era a McLaren antes da Schmidt-Peterson, e depois ela evoluiu bastante, mas eu acho que ainda falta, falta um pouquinho ainda, Litor, e vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Eu não tenho dúvida que essa temporada vai ser um divisor de águas nesse plano, porque para os engenheiros de monoposto, você mudar, você morar na Itália, você morar na Inglaterra, morar nos Estados Unidos, para eles é a mesma coisa, eles moram mesmo na equipe, você sabe como é, são todos petrolhead, são todos cabeça de gasolina, então, eu acredito que a opção seja essa, como já foi a opção do John Barnard, do homem que criou o chassi de fibra de carbono, o Adrian Newey, que é o grande gênio da aerodinâmica, todos esses passaram e passaram marcadamente por esse canto aí do automobilismo, canto, em termos assim até carinhoso, por esse canto do automobilismo internacional, sem dúvida, eu acho que é mais atraente, e isso vai trazer uma fórmula, um indicar ainda mais evoluída, e é um indicar, como você já falou na nossa última live, que vem se espraiando, vem tentando voltar a ser realmente internacional, trazer mais pilotos do continente europeu, pilotos que vêm da Fórmula 1, ou pilotos com esse nível de projeção, eu acho que vai ser um ano muito importante nesse aspecto, quem você vê, André, vindo da Europa, vindo do automobilismo europeu, para indicar nesse ano que possa projetar mais a categoria como aconteceu nos anos 90, no tempo da parte? Ah, sem dúvida, o Grogiana, porque, até você vê, né, Litor, uma coisa muito ruim que aconteceu para ele, aquele acidente lá, horrível, eu vejo as imagens até hoje, eu falo assim, foi coisa ali de um anjo, de ter salvo ele, lógico que tem o ralo, enfim, toda a situação que aconteceu lá no Bahrein, mas projetou ele de uma maneira que, hoje ele é uma grande estrela, não só no automobilismo americano, por correr aqui, né, mas principalmente pelo, assim, acho que foi uma comoção mundial, o cara viveu naquilo, né, e é um piloto muito bom, está andando bem nos testes, está numa equipe média, a equipe deu coen, que o Pietro Fittipaldi vai dividir o carro com ele, o Pietro vai coer nos ovais, e ele nos mistos, tá, ah, Litor, já que a gente sempre fala uma surpresinha aqui, eu fiquei sabendo que o Grosjean está pensando em correr a última etapa do oval, que ele não ia correr, que ele está pensando, já conversou com a equipe, já conversou com a família, que vai ser no circuito curto de Gateway, lá em São Luís, então ele está pensando em correr nesse circuito oval, e, assim, aprender, né, então acho que ele pode ser, sim, a grande surpresa, Marcos Erikson, não acredito, o Rosenquist já teve a chance, né, Litor, ano passado a gente falou disso um pouco, ganhou a primeira corrida e tal, mas ficou muito aquém do Dixon, a gente sabe que não é fácil, né, você estar lá na mesma equipe do Dixon, o próprio Tony sempre falou que foi o melhor companheiro da equipe dele, e o mais difícil de ser batido, o Tony voltando agora para a Garnassi, vai dividir o carro com o Jimmy Johnson, mas eu apostaria, sim, no Grosjean como imagem, como talento que ele teve, que ele mostrou nas categorias de base, um cara que fez 10 pós na Fórmula 1, né, Litor, não é qualquer um. É, é realmente um piloto rapidíssimo, ficou com aquela má imagem por causa da pressão que ele tinha dentro do equipe como a Hasca, é uma equipe que começou até marcando posição, com resultados até positivos, mas de lá para frente parece que ela perdeu a mão, as coisas não foram como se esperava, não sei, não quero falar de longe, mas o fato é que a da Lara não está no esquema da Fórmula 1, que é um esquema que existe todo, é o mesmo caso, não vou dizer que é o mesmo caso, mas é parente do caso da André. Ela fabrica 450 tipos de chassi, claro que ela pode fazer um bom Fórmula 1, mas um bom Fórmula 1, na Fórmula 1 de hoje, é um péssimo Fórmula 1. Tem que ser ótimo. Mas, voltando para a nossa IndyCar, você falou sobre o sistema híbrido, que está sendo já mais ou menos definido, o que você pode adiantar sobre ele? É, Lito, o que acontece é o seguinte, a Indy, com essa nova gestão do Roger Penske, ele sabe que ele precisa atrair a atenção das montadoras, e as montadoras hoje, Lito, elas estão na era híbrida, por uma questão comercial, é simples, então várias categorias, a Fórmula 1, lógico, que sempre dita a tendência nisso, a Fórmula 1 veio para trazer uma parte dessa questão elétrica, os carros do Mundial de Endurance, na era híbrida já há algum tempo, vai ter os hipercars agora, a própria INSA também, que vai instituir isso nos próximos anos, e a Indy estava ficando para trás. Por mais que tenha um chassi que foi criado em 2018, uma célula nova, por mais que tenha o Ares Cream, mas é uma categoria ainda que não tem nem o carro, nem com direção hidráulica, eu até entendo uma questão técnica, porque nos ovais é muita sensibilidade, então ainda é uma direção mecânica, tem várias peças do carro que não tem a tecnologia, que tem em outras categorias, por uma questão de custo, mas, na minha opinião, e pelo que eu conheço um pouco do Roger Penske, ter trabalhado com a Elinho dois anos, e estar ali na Penske, ele é um cara que pensa comercialmente, e comercialmente, para voltar a ter o sucesso que tinha nos anos 90, na época da Kart, tinha quatro ou cinco fornecedoras de motores. Qual fornecedor de motor hoje que vai querer entrar na categoria que não tenha, pelo menos, uma possibilidade de desenvolver um motor híbrido, que é o motor que está indo para as ruas, né? Por exemplo, você pega o mercado americano, que é o maior mercado automotivo do mundo, carro semi-popular já tem híbrido, não é que é uma coisa de alto luxo, é uma coisa que os custos estão diminuindo, então eles têm que acompanhar essa tendência, não é nem tendência, porque eu acho que já está atrasada a Indy nesse sentido. E idem para chassi, pneu acho que não, como a gente teve aí nos anos 90, tinha dois fabricantes de pneu, de chassi tinha quatro, cinco, e motor quatro, cinco. Eu acho que de chassi, eles estão muito bem resolvidos com a Dalarra, principalmente a questão de segurança, né, Lito? A gente lembra aí que a Indy teve acidentes fatais, o último aconteceu em 2016, se eu não me engano, com o Jason Wilson, ou 2018, se não me falha a memória, que foi lá em Pocono, que inclusive instituíram o Iris Cream, justamente porque uma peça voou e pegou no capacete dele, foi fatal ali, e antes também com o chassi antigo do Dan Welton, que esse chassi novo tinha sido batizado de DW12, né, que era em 2012 instituído, o Weldon testou e não chegou nem a correr com o chassi. Então eles resolveram essa questão da segurança, as pistas melhorou muito a segurança, a gente não tem um acidente fatal, graças a Deus, há muitos anos, então agora estão olhando aí e falam assim, pô, então agora a gente pode voltar a subir um pouquinho a potência, o carro tá mais seguro, e subir a potência, na verdade, era a híbrida, porque um carro que já tem estimado 750 HP, que é os carros da Indy, vai botar um híbrido, vai pra 850, não vai chegar nos mil que eram antigamente, até conversei outro dia com o Gil de Ferran, ele mora aqui perto, a gente se encontra de vez em quando, com o Elinho, e ele falou assim, cara, quando você botar mil cavalos, num oval como o Michigan, e você descia do carro, e via lá que tinha dado quase 400 km por hora, você não sentia, mas era um perigo absurdo, e o carro não tinha, o piloto ficava aqui com essa parte pra fora, né, Litor? Tantos acidentes fatais, então eles resolveram a questão da segurança, que eu acho que tá certo, como o Hallow na Fórmula 1, todo mundo falou que era feio, resolveram, e agora acho que vão liberar a potência aos poucos, os ovais diminuiu, porque nós teremos só 3 circuitos ovais, lembrando, rodada dupla no Texas, a Indy 500, que é o único super speedway, e Gateway lá em St. Louis, que vai ser o último oval, então já diminuindo isso, eu acho que tem espaço pro híbrido sim, e aí vai trair mais montadoras, já se cogita nos bastidores, a Honda renovou o contrato até 2030, a Chevrolet também até 2030, e estavam conversando com a Mazda e com a Ford, então seria muito legal, e até a Ferrari, que não tem tradição no automobilismo americano, lógico que é o maior mercado de carros do mundo, né, pra quem não sabe, até uma curiosidade, o lugar que mais vende Ferrari no mundo, fica aqui, na Flórida, em Fort Lauderdale, e enfim, nos Estados Unidos inteiros, na Califórnia, Nova York, então eles têm um interesse, em fora os carros GT, que fazem muito sucesso, em ter também uma marca Ferrari aqui, uma, não sei se equipe, é uma coisa que a gente pode pensar até, acho que é tema pra uma próxima live, o que vai acontecer com o teto de gastos da Fórmula 1? Vai sobrar muita gente boa, e aí talvez as equipes venham pra Fórmula Indy, como foram pra Fórmula E, né, Leitor? Você vê as montadoras, estão todas lá, se abrir o híbrido aqui, como tá abrindo, pode ser que venha pra cá, e aí vem montadora, vem os engenheiros, e aí a categoria volta a ter o brilho que ela tinha nos anos 90. É, o Matia Binotto, quando surgiu a confirmação do teto de gastos, o Matia Binotto, que é o chefe da Ferrari Competizione, ele aventou a possibilidade, sim, pra não demitir seus engenheiros de botar um pé na IndyCar, e ele, é lógico, é lógico que a Ferrari tem olho nesse principal mercado mundial, que são os Estados Unidos, sem a menor dúvida. Agora, você falou uma coisa aí que me deixou meio desconsolado, apenas três eventos, quatro corridas em ovais, significa que nós vamos ver dos três brasileiros presentes, nós só vamos ver dois deles nessas quatro corridas, que são o Pedro Fittipaldi e o Tony Canaan. Isso é uma pena, não? É, eu acho que é uma tendência, o Elinho vai correr só as 500 minhas de Anápolis, então, lógico que a principal categoria, ele tá lá tentando o quarto anel dele, pra equiparar com Alvanser Jr., AJ Foyt e o Rick Mears, então, acho que é uma tendência da categoria, não dá pra ter os dois caminhos, Litor, e o Roger Penske sabe disso. Então, a Kart nos anos 90 não tinha tanto oval, a Champ Car que veio depois também não tinha, os ovais foi uma coisa que a IRL criou pra ser uma NASCAR dos monopostos, tanto que você vai se lembrar, Litor, você trabalhou bem nessa época, a Fórmula Indy tinha um motor, era similar da NASCAR, você ouvia lá o V8 rodando, aquele barulho, você fala, nossa, eu tô ouvindo um NASCAR, ali, era um carro da Fórmula Indy, que foi o jeito que, naquela briga, né, que teve, da cisão das categorias, e depois, com a quebra aí da Champ Car, e eles se juntaram depois em 2008, aí eu acho que começou a voltar, mas tinham perdido muito espaço, né, na época da Kart, nos anos 90, eu li sobre isso, Litor, não acompanhava tão de perto a categoria na época, teve conversas com o Bernie Eccleston, que a Fórmula 1 se preocupava com o crescimento da Kart, com vários pilotos de Fórmula 1 indo pra Kart, e vice-versa, né, então, isso é uma coisa que, agora, com esse interesse deles, era normal diminuir os ovais por alguns motivos, Litor, questão de segurança, então você vê, um Grosjean tá vindo pra cá hoje, ou outros pilotos que podem vir, porque tem menos ovais, segundo, custo, tivemos uma notícia super chata aí, nas últimas semanas, Chicagoland, que é uma pista que eu tive lá em 2009, na última etapa, que o Elinho tava estudando no campeonato, com Sam Hornish, com o Dixon, com o Dan Weld, uma pista maravilhosa ali, em Juliet, ficar mais ou menos uma hora em Chicago, vai fechar, oval de Nazareth, que já foi da família Andretti, ali na Pensilvânia, já fechou, e outras pistas, porque o custo pra manter um oval é muito caro, porque tem poucas corridas, tem poucos eventos, pra você encher aquilo lá, é um negócio gigante, é um museu, entendeu, você não tem tanta receita, então o cara precisa gostar muito daquilo, então também tem uma questão financeira e comercial, então eu acho que é um caminho sem volta, a Indy não deve ter mais 50, 60% do calendário nos ovais, deve manter aí nessa faixa de 20, 25%, como tá acontecendo agora, quatro etapas de 17, e a tendência é ficar isso mesmo, poucos ovais, lógico que a Indy 500 sempre, talvez o Texas não vai ser mais no futuro rodada dupla, vai ter uma outra pista pra encaixar, e o Texas tá super bem resolvido, tá feliz com a categoria Gateway, que voltou depois de tantos anos ali em San Luis, e devem ficar também, mas eu não vejo mais do que quatro, cinco corridas na temporada, pelo menos até 2025 eu não vejo essa mudança não. é, me parte o coração, porque Nazaré era uma pista clássica, Milooc, Milooc Mile, um oval plano, sem nenhuma inclinação, onde o Raul Boeser foi detentor de recorde de volta durante séculos, pista difícil, pista realmente que exigia um nível de coragem, de controle de carro, fenomenais, mas, não tem jeito, é a marcha dos tempos, tem mesmo que priorizar a segurança. Agora, como é que você vê os brasileiros nesse ano, as possibilidades deles? Claro que são participações restritas, mas o que você espera deles? Olha, acho que são três fases diferentes, o Elinho já nem estava correndo mais na categoria, voltou, eu tiro o chapéu, Litor, não só porque eu conheço os caras desde moleque, mas está 23 anos na categoria outono, o Elinho praticamente 20, dos anos que ele ficou fora, só estou em Indianápolis, mas eu tiro o chapéu para os caras com 45 anos de idade estarem no alto nível que eles estão ainda. Ah, mas tem muita gente que fala assim, ah, mas eles não são, não tem mais chance de ser campeão, de ganhar, não sei, eu não sei, eu acho que em Indianápolis os dois continuam na lista dos favoritos, principalmente o Tony agora que está voltando para uma equipe grande, vai com o Enaganassi novamente, dividindo o carro com o Jimmy Johnson, o Elinho numa equipe nova, mas tem o suporte da Andretti, a gente não pode esquecer isso, a equipe Meyer Schenk, que entre as suas sócias tem a Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1, então estão colocando dinheiro lá e o Elinho está participando desse programa novo, o Pietro, que é uma grande estrela do automobilismo brasileiro hoje, eu assisti a corrida domingo, né, Litor, você vê o que o Pietro fez no ano passado, a gente só dá valor na hora que a gente assiste a outra corrida, você vê o que aconteceu com o Mick Schumacher e com o Mazepin, independente se gosta ou não gosta do piloto, não importa, olha como é difícil você estrear num carro ruim na Fórmula 1, não cometer erro, porque você está sempre querendo andar mais do que o carro, para tentar acompanhar o pelotão, o Pietro não cometeu erro, não bateu, não rodou, não fez nada de errado, então ele é muito talentoso, a equipe confia muito nele aqui, não só lá na Fórmula 1, como eu já vi em entrevistas várias vezes o chefe de equipe, mas também a equipe dele confia muito nele, ele está ainda, lógico que na fase de definição da carreira, é um piloto muito jovem, mas eu acho que se ele andar bem aqui, ele vai ser um cara para a gente ficar de olho nos próximos anos, ele deve surpreender se conseguir um pódio esse ano, seria um resultado fora de série, até porque ele não vai disputar o campeonato inteiro, não tem tanta milhagem, não é nem quilometragem, não tem tanta milhagem como o Tony, como o Elinho, mas é um piloto muito bom e está no nível assim, top 10 da categoria, contando todos esses campeões e se for pensar, só pensa e ganasse ali, já tem top 5, já está ali nas duas equipes, então está entre os 10 melhores do campeonato, vai ser um grande feito aí para o Pietro, quem sabe um pódio, e o Elinho e o Tony vão para o sonho lá de Indianapolis novamente, o Tony buscando aí o segundo anel, e o Elinho querendo entrar para a história com o quarto anel, seria fantástico, ter um brasileiro como o maior vencedor de uma das principais provas de automobilismo do mundo. É, sem dúvida, seria um feito extraordinário que nos encheria de alegria. Me diga uma coisa, e o Matheus Lais, que começou tão bem, depois, vamos dizer, foi... As coisas não vieram para o lado dele, a única oferta viável foi da E.J. Floyd, uma equipe que não tem seu caminho comparável do grande E.J. Floyd, pelo contrário, é uma equipe insuficiente. Fraca, fraca, Litor, sem minhas palavras. Fraca. Fraca e confusa. Fraca e confusa. E ultrapassada. E bagunçada. Não dá, infelizmente não dá. E com isso, perdemos um talento? O talento, sem dúvida, eu sei que tem, mas estaria perdido? Olha, eu converso bastante com o Matheus, ele mora aqui também na Flórida, a gente se fala sempre, tive o grande prazer de ter ele como comentarista nas transmissões da temporada inteira do ano passado, lá no Dazon, e é um cara que tecnicamente entende muito, é muito rápido, ele mostrou isso logo que ele chegou na categoria com aquela carroça, eu não tenho minhas palavras para falar da equipe, uma carroça, ele tem uma história que ele me contou, eu acho que ele já contou em alguma entrevista, mas eu fiquei sabendo antes e eu guardei isso que eu falei, cara, é vergonhoso. A primeira etapa, ele largou em terceiro, foi o Robert Wickens, fez a pole em St. Pittsburgh, em 2019, naquele carro ruim, foi um feito assim, absurdo, e aí, ficou ali entre os 3, 4, parou no primeiro pit stop, o carro estava aquecendo a embreagem, e aí foram descobrir, o cara esqueceu lá uma entrada de ar fechada, alguma coisa assim, tá bom, saiu, voltou, continuou aquecendo, ele voltou para os boxes, a hora que ele fez a curva 1, sai do aeroporto e entra nas ruas de St. Pittsburgh, ele ouviu um barulho, falando, o que aconteceu? Voou uma ferramenta, o cara tinha esquecido uma ferramenta dele do carro, Litor, então você imagina o nível de amadorismo da equipe, daí não dá para exigir muito, uma equipe que está em uma categoria top do automobilismo mundial, me esquece de abrir uma entrada de ar em março aqui, que está calor, na Flórida, esquece uma ferramenta na corrida, esse foi um dos poucos vezes, o moleque estava andando bem, mas infelizmente, Litor, ele não tem mais o apoio financeiro, a equipe tinha também um apoio financeiro que levou o Elitone para lá, inclusive, a ABC, que é uma empresa de equipamentos informática, ele não conseguiu se encaixar depois, está na hora certa, no lugar certo, uma pena, eu acho que ele merecia pelo menos mais uma chance, nunca se sabe, né, Litor, você vê o Elinho ano passado, não estava nem correndo, infelizmente, teve lá o acidente lá com o Oliver Esquiel, em Indianapolis, ele foi lá e fez duas corridas, a gente nunca torce para ninguém se machucar, mas são coisas que acontecem no automobilismo, o Pietro estreou da mesma maneira, ele mostrou o talento dele, e o Pietro é o que ele é hoje porque ele teve a chance, foi lá e aproveitou, independente do resultado, mostrou que ele tem potencial, então, o potencial que o Matheus tem precisava de uma chance, só isso, talvez, quem sabe, nas 500 milhas, Litor, não sei de nada, Ah, que ótimo, quer dizer que ele não está esquecido? Não. Essa é a boa notícia, essa é a notícia que eu queria ter, porque esse garoto é muito talentoso, e naquela corrida que você falou, que ele esteou em São Pittsburgh, pode ser que eu esteja enganado, mas não teve um treino que foi no molhado que ele liderou, se eu não me engano, o primeiro treino? Sim, na verdade foi em 2018, eu falei em 2019, ele liderou um treino e o melhor resultado dele foi naquela temporada em Indianapolis, onde ele chegou em quarto também na chuva, então ali mostrou talento, porque o carro é ruim e é ruim, mas na chuva o cara vai lá e tira a diferença, então foi uma vitória do Pagenon no circuito misto de Indianapolis, passou o Dixon na última volta por fórmula, as ultrapassagens mais lindas que teve lá nessa pista, em terceiro chegou o Jack Harvey também, que foi uma surpresa, o piloto inglês vindo para cá, então a gente sempre está de olho, e o Matheus chegou em quarto, então mostrou também talento, fora esse treino que ele liderou lá em São Pittsburgh. Você falou no nome também que eu acho que já passou por sua melhor época, que é o Pagenon, ele está em declínio? Sim, sim, está em declínio, tanto ele quanto o Power, ano passado eu nem consegui entender, Litor, por que que renovou dos dois, se a Penske tinha falado que ia fazer três carros e o Scott Maloff, que é o super campeão da V8 Supercar, estava vindo para a Penske, então eu pensei, falei, vai dançar, ou o Power ou o Pagenon e renovou com os dois, como assim, o Roger Penske, você conheceu ele também, ele é um cara muito correto, você vê, o Elinho ficou 20 anos na equipe, entendeu, Sam Hornish, quantos anos, Judy Ferran, Emerson Fittipaldi, então são longas relações, André Ribeiro, o André Ribeiro montou a rede de concessionárias com a Penske no Brasil, o Elinho é sócio do Roger Penske, para quem não sabe, numa rede de concessionárias, então ele tem esse vínculo com os pilotos, então eu acho que foi meio assim, eu não vou mandar um dos dois embora agora, eu vou dar o último ano para eles, mas eu acho que não renova nem o Pagenon, que já fez muito, um baita piloto, baita piloto, mas já teve o seu auge, e o Will Power, que é o piloto mais rápido da história da categoria, na minha opinião, pelo que eu vi, ele não bateu ainda o número de polis do Mário Andretti, mas está próximo ali, o Mário Andretti tem 67, o Power chegando em 60, então é muito rápido, mas faz muita besteira na corrida, tanto que o Power não chega nem perto dos principais vencedores, porque sempre larga bem, classifica como poucos, mas comete muito erro, e o Pagenon mais equilibrado, mas já foi campeão da categoria, já ganhou as 500 milhas de Anápolis, quer dizer, missão cumprida. E o Takuma Sato, o piloto que me encanta? Esse daí é um case, Lito, case, que tem seis vitórias na categoria, e duas foi só em Indianápolis, só na Indy 500, então um cara que nunca disputou título ali, nunca foi favorito, nada, mas ele se reergueu aí nos últimos anos, em 2017 e 2020, que ele ganhou lá em Indianápolis, é lógico que o principal piloto da Honda, talvez do mundo, como embaixador, agora o Tsunoda entrando na AlphaTauri, talvez vai ser esse novo embaixador japonês no automobilismo mundial, o Sato é um cara muito profissional, muito competente, mas não tem, assim, não tem chance nenhuma de ser campeão, eu acho que já fez até muito, vencer duas vezes em Indianápolis, então vencer uma já é um sonho, duas, quando ele venceu no ano passado, eu falei, uau, eu achei que ele ia aposentar, tanto que a declaração dele depois foi meio que de despedida, mas os patrocinadores dele e a Honda não deixaram ele sair, mas na minha opinião é o último ano dele para cumprir tabela. É, mas vale a pena ficar de olho nele porque ele é espetacular, é um piloto que parece que o tempo não passa, ele tem a vibração, a agressividade de um menino de 20 anos, eu adoro ver as competições do Takuma Sato. André, acho que a gente passou já todos os detalhes da categoria, vamos ficando por aqui. Foi ótimo, foi um prazer muito grande e a gente volta na próxima quarta-feira vendo o que tem para ser atualizado nessa categoria, combinado? fechado, contagem regressiva, três semanas para começar o campeonato dia 18 de abril lá na, opa, aqui ele estou, Barber Motorsport, minha camiseta que eu tive lá no autódromo faz três semanas e é um lugar incrível e a gente vai ter a abertura da temporada, vai ser muito bacana acompanhar isso e a gente vai trazer mais novidades aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre é muito bom falar aqui com os fãs da Fórmula Indy, com os fãs da Fórmula Indy.